Abertura Relaxa, pessoal. É só questão de vida ou morte. Isso aqui parece perigoso. Que bom que a gente tá armado. Foi mal. Bobiou? É melhor sair da frente. Moço! Agora o bicho vai pegar. Sabe como é, né? Eu sou profissional. Eu sou. Agora o bicho vai pegar. E eu sou. Eu sou. Eu sou. Obrigado.